mostrando aqui pessoal que pede favela chamada favela que elas têm uns aqui ó tem uns frutos né esses frutos aí ó muito com muitos conhece os não conhece né que nem todo lugar que tem esse pé de árvore né um pouquinho vou mostrar como esse quebrando eles aqui que a gente então eu vou ter mal cima ali deixa eu cortar aqui eu vou mostrar aqui ó eu vou ter mal cima ali já sei tá aqui ó foi perder agora furo a flor e dog o é a furada desse aqui quebrar aqui e mostrar para vocês aqui favelera chama de favela o aninhozinho ali de casaca de couro olha os embusinhos como estão aí vou mostrar aqui vou mostrar para vocês aqui é o favela aí esse ainda lembra do gosto da favela isso aqui quando era menino nós fazia uma aposta quem catava mais favela eu ficava brincando quem catava mais favela aí isso aqui o pessoal também pisa né com rapadura açúcar com farinha também faz também tipo o gigilinho né não faz do jeito que gosta né mas bom mesmo é assim mesmo um pouquinho só tem que tirar essa massa dele aqui ó vale um beijo coração de todos e gostou do conteúdo se inscreva no canal dá um legalzinho para nós aí para ajudar no canal né e valeu um beijo no coração de todos e aí e aí e aí